Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse acordo, que é vendido como um acordo diferente daquele acordo de 2001, que foi rejeitado pelo Congresso, é na verdade uma mentira, uma falácia. Porque os brigadeiros da aeronáutica que participaram da negociação, junto com o Ministério de Relações Exteriores, ainda no governo Michel Temer, e que concluíram essa negociação já no governo Bolsonaro, eles insistem em dar uma versão de que, assinado esse acordo, a base de Alcântara vai lançar muitos satélites, muitos foguetes, isso vai trazer uma enorme renda, que eles calculam em coisa de bilhões, 15 bilhões, e, ao mesmo tempo, vai garantir também o desenvolvimento do programa aeroespacial brasileiro. O que é uma mentira total. Primeiro, os empregos que está se prevendo gerar em Alcântara, os próprios deputados do Maranhão afirmam, são empregos na área de hotelaria, de restaurantes, de turismo, quer dizer, provavelmente um emprego ali para atender aqueles funcionários que venham aqui participar dos lançamentos das empresas norte-americanas. Segunda coisa, o acordo, ele fala explicitamente, numa vedação, a utilização dos recursos advindos da utilização da base, para desenvolvimento do nosso programa espacial. Porque ele veda que o chamado Categoria 1 do acordo, um outro acordo internacional chamado MTCR, que é um acordo de controle de mísseis no mundo, acordo assinado por 35 países, nesse acordo do MTCR, tem lá o que é vedado, a chamada Categoria 1. A Categoria 1 tem lá armas químicas, tem lá armas nucleares, mas tem também veículos lançadores de satélite. Então, nós estamos impedidos de utilizar esses recursos para desenvolver os nossos próprios veículos lançadores. Então, nós só vamos ter uma base de lançamento. Nós não vamos ter nem o veículo lançador e talvez nem o próprio satélite, apesar do programa que nós temos em parceria com a China de desenvolvimento de satélites e do que foi desenvolvido no satélite geoestacionário brasileiro com a França. A participação de engenheiros brasileiros naquele desenvolvimento do satélite, que já está em órbita e que é um satélite que tem duas bandas de comunicação, a banda K que atende aos militares e uma outra banda que atende à internet no Brasil, à comunicação pela internet. Então, o acordo veda essa utilização. O acordo também impede que o Brasil faça outros acordos com países que não assinaram esse acordo do MTCR. Então, é o caso, por exemplo, da China, que não assinou. É o caso de Israel. Também veda que a gente faça outros acordos com países classificados por uma das duas partes, Brasil e Estados Unidos, como terroristas. E a gente sabe que o conceito de terrorista dos Estados Unidos é bastante amplo. Então, por exemplo, nós não podemos ter nenhuma parceria com o Irã. O Irã tem um programa aeroespacial e nós não podemos ter nenhuma parceria com o Irã. Então, veda, na verdade, está se fazendo não um acordo de salvaguardas tecnológicas, mas um acordo de salvaguardas políticas. É disso que se trata nesse acordo que foi aprovado. Então, são várias mentiras que estão sendo divulgadas para justificar essa assinatura e que vão retardar o nosso desenvolvimento no setor aeroespacial. O Brasil vai ficar mais para trás do que já está. Nós vamos, provavelmente, parar o nosso programa aeroespacial e vamos nos tornar uma base de lançamentos onde o controle dessa base pelo acordo é totalmente norte-americano. Todas as limitações não são aos Estados Unidos, são ao Brasil. O Brasil não poderá acessar o que está sendo feito lá dentro da base. Então, eventualmente, poderão ser lançados também satélites com objetivos militares. Por exemplo, para espionar países da América Latina, outros países da América Latina, ou até mesmo para o controle do Atlântico Sul. Então, é um acordo muito ruim para o Brasil, um acordo que prejudica demais o nosso país e que nos limita. Quando a gente fala em soberania, parece uma palavra mágica, mas ela é concreta. A soberania é o que garante o desenvolvimento econômico, é o que garante o desenvolvimento tecnológico, é o que garante o crescimento econômico do país. E isso está limitado nesse acordo. Então, é um acordo muito ruim e que atrasa muito o nosso país. É importante a gente entender um pouco o Congresso. Primeiro, só ressaltando que o voto foi feito junto com Arlindo Quinalha, que também é do nosso partido e que trabalhou muito em cima dessa questão, fez um trabalho excepcional. E diversos consultores, inclusive consultores da Câmara, que se opuseram também ao tratado e que trabalharam fortemente aqui para que a gente tivesse um voto que fizesse uma análise profunda e detalhada de cada um dos artigos desse acordo. E eu, quem tiver curiosidade, é só buscar lá na página da Câmara. Eu não me lembro agora o número do projeto. É a mensagem 208 do Poder Executivo que foi votada na comissão. Então, aí as pessoas podem procurar lá na comissão e essa mensagem e o voto em separado que nós apresentamos. Bom, o problema que eu acho que nós temos que ver agora é o campo da política. Isso, a política que nós vamos falar. O campo da política. Qual é a questão? Nós estamos assistindo, já há muitos anos no Brasil, um verdadeiro descolamento da chamada elite nacional, não vou dizer nem burguesia, mas da elite nacional, que envolve setores produtivos, que envolve o setor financeiro, que estão se descolando do interesse nacional. Então, existe uma crença cada vez maior de que nós não temos que ter aqui um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é uma coisa que esses setores consideram arcaica, consideram do passado. E que o Brasil deve se inserir num mundo globalizado. Esse é o papo. Se inserir num mundo globalizado, o que é, na verdade? É se subordinar aos interesses norte-americanos. E isso o Bolsonaro faz de forma clara. Quando ele bate continência para a bandeira americana, quando ele elogia o Trump, quando ele vai lá encontrar o Trump, se subordina a todas as movimentações que faz os Estados Unidos. Então, essa elite brasileira, ela abandonou. Em parte por quê? Porque, de fato, ela está cada vez melhor de vida. Nesse modelo, ela está concentrando cada vez mais riqueza. Nos últimos anos, a concentração de renda no país aumentou. Ela não desconcentrou, ela aumentou a concentração. Então, esses setores estão muito felizes com esse projeto. Quando falam em privatização, tem muita gente de boca aberta para abocanhar o que vai ser privatizado. Onde, por exemplo, nós votamos uma lei, na Comissão de Minas e Energia, uma nova lei do gás. É uma nova lei do gás com que o objetivo? Tirar a Petrobras das empresas de distribuição de gás, que ela é sócia em 17 empresas no Brasil. Tirar a Petrobras do transporte de gás, que são o Gazene, a Transpetro e a Braspetro. Então, tirar para exatamente isso ser privatizado. E até mesmo passar por cima da Constituição Federal, que determina que a concessão da distribuição é estadual. Então, a cada momento estão se votando leis cujo objetivo é exatamente favorecer essa privatização. Agora, nós vamos enfrentar a discussão da privatização do Eletrobras, que é uma das principais empresas brasileiras. E é uma empresa fundamental para o desenvolvimento do país. Privatizar a Eletrobras é exatamente jogar na mão do capital a possibilidade de você ter um projeto de desenvolvimento no setor elétrico. O que vai ser do futuro? Nós não sabemos. Vai depender do interesse privado. Onde dá mais lucro, vai ter energia melhor, energia com mais firmeza, segurança. Onde dá menos lucro, vai ser mais precário. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo no país. E isso se reflete no Congresso. Quando você tem deputados e deputadas que são eleitos sem nenhum compromisso com esse interesse nacional, com essa visão de desenvolvimento do país. Então, isso é uma questão que realmente fica difícil para a gente ter um enfrentamento parlamentar sem que a gente tenha uma mobilização popular que defenda o interesse nacional. Nós temos que fazer com que essas questões caminhem juntas. E a mesma coisa a gente pode dizer em relação aos militares. Os militares que são parte, principalmente da classe média, estão extremamente influenciados por essa visão de inserção do Brasil no mundo globalizado. E estão a cada dia a mais se subordinando aos Estados Unidos. Então, quem negociou esse acordo? Quem foi lá tratar? Não foi um Bolsonaro. Foram militares brasileiros. Brigadeiros da Força Aérea Brasileira. Eles que sentaram lá. E se você discutir com eles, eles estão convictos que esse acordo é bom. Porque eles não têm uma visão diferenciada sobre o desenvolvimento. Então, para eles, é um acordo não. Esse acordo aqui é diferente de 2001. nós resolvemos vários problemas que tinha em 2001 e não estão enxergando sequer esse desenvolvimento que a gente precisa ter. Por quê? Porque para eles, se tiverem lá alguns caças modernos, como nós vamos ter no acordo que nós fizemos com a Suécia, com a Saab, nós vamos ter bons aviões. Nós vamos ter o KC-390, que é um projeto que foi feito pelos próprios militares com a ajuda da Embraer e que estão sendo já em linha de produção. Então, tiver isso, está bom. Não precisa mais. E não enxergam o que é necessário para a gente ter uma autonomia, para a gente ter uma independência, para a gente ter soberania do ponto de vista inclusive militar. Se nós enfrentarmos qualquer agressão ao país, como é que nós vamos produzir se essa agressão for principalmente feita pelos Estados Unidos? Então, nós temos que ter essa condição de ter uma indústria de defesa nacional. A gente tem que ter a condição de ter uma produção e tecnologias nacionais para a gente poder ter a nossa autonomia. Isso não está na cabeça nem da elite nem dos militares. temos que ter um depois vamos .